Pode acreditar, Mocidade Independente! Ciranda, ciranda, cirandeiro, rodopio, deixa cirandar. Ciranda, ciranda, cirandeiro, rodopio, deixa cirandar. Salve, salve, mente-se, menino, é uma honra estar contigo. Mocidade, estou emocionado, minhas lágrimas são a verdade de um corpo. Aqui o chão, figura nida, vou ao rio e vou julgar. Lá as mãos de Deus criaram o mundo de barro. Prefarei a criação, aqui e lá que tem um independente. Se modela, como inspiração divina, no tom da luta do acreste. O sol da roça é desejo retirante, faz no suor testemunha popular. Bate achado até com milho que afaga o algodão. Espera a chuva cair de novo, semeando alegria. Tudo exala, tudo exala da terra. Vamos! 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 Stop! Christão! Me digitatique! CIRANDA 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 CIRanja CIRANDA 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 MADI télé Tudo é sala da terra, Mãos calejadas cultivam afetos, Colhem alentos de saudade, Vejo a casa da farinha, A lavoura, Não é a forma de esperança, E veremos outro, Somos peças surreais, Valentia e quimera, No cangaço do sertão, Nesta estrela que há, Nos pôrmos, Areia, Conceição, Santidades abençoam o destino, Pade Cício abraça, Pade Miguel, Feche da sertaneja до amor, Vizirão os sonhos, Ciranda, Ciranda, Cirandeio, Botuo Pio, deixa a ciranda, 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 Cirandeio, Roduo Pio, deixa a ciranda, 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 Sirandeio, Totu Pio, deixa a ciranda, 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 cirandê Um homem copiou Deu a ciranda